O programa social vigente, dia a dia, mais se apura nos meios industriais siderúrgicos do país, sendo encarado como um sagrado cumprimento do dever, o bem-estar das coletividades. O operariado em Minas Gerais desfruta de todo possível conforto, trabalhando nas indústrias do ferro, obtém o salário compensador que lhe assegura uma vida tranquila, a preservação da saúde e o amparo na velhice. Os filhos dos trabalhadores, desde cedo, são encaminhados à escola primária local, dotada de moderno programa didático, onde lhes é ministrado gratuitamente um curso completo. Como escoteiros, ensaiam seus passos para os deveres cívicos. Outros maiores, já em idade de preparar a vida futura, nesta escola profissional, obtêm o diploma de operário especializado em mecânica, siderurgia e eletricidade. Sem a base da escola experimental e do trabalho cotidiano, dirigido por técnicos especializados da usina em Sabará, não seria possível a realização das notáveis obras que representam para o Brasil a construção da siderurgia nacional e a moderna usina em Montlevar. Educando o físico e alegrando a alma, o operário mineiro se distrai praticando todos os esportes da sua predileção. Vejamos aqui uma movimentada partida de futebol. A objetiva acolhe ligeiro os lances deste apreciado esporte, cuja vitória acolhe ao time operário da siderúrgica, por contagem esmagadora contra um quadro de profissionais da capital mineira. A saúde do operário está entregue aos cuidados de médicos competentes, à frente de cujos serviços, médicos abalizados, especialistas, operadores, etc., dirijam os hospitais mantidos pela empresa, dotados de aparelhamento ultramoderno. Gabinete cirúrgico, sala de raio-x, ultravioleta e infravermelho, ambulâncias e até maternidade. Asilo para velhinhos que amanhã encontrarão amparo e repouso no fim de seus dias. A escola do soldado e do homem que aprende a defender a pátria, constituída exclusivamente de operários da siderurgia local, nesse grave momento da humanidade, desfila pelas ruas da cidade de Montlevade, desfraldando o pavilhão nacional. A graça divina não foi esquecida pela empresa local e, às suas expensas, em benefício do operário, fez construir um templo para orações ao grande arquiteto do universo, a fim de ser ministrado às suas famílias o conforto espiritual da religião do Cristo. A graça divina não foi esquecida pela empresa local e, às suas famílias,